É o mesmo que você recomemos dela? Não, fica. Então já que você quer relaxar, esfriar, você falou no momento certo. Tava querendo também fazer uma festa pra nós curtir. Vamos chamar a Luira Morena. Chama todas. Urva japonesa, todo mundo vai dar problema, viado. Vamos fazer uma festa. Fui show. Viado, vai dar problema, vai dar problema. Vai dar problema, vai dar problema. Vamos mais, cara. Chama a Luirinha, chama a Morena. Chama todas elas que hoje vai dar problema. Chama a Luirinha, chama a Morena. Chama todas elas que hoje vai dar problema. Reboquias o marinho, as rovinhas ficam loucas. Hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca. Dei um salve no Jorginho, e ele é vida louca. Reboquias o marinho, as rovinhas ficam loucas. Hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca. Dei um salve no Jorginho, e ele é vida louca. Reboquias o marinho, as rovinhas ficam loucas. Chama a Luirinha, chama a Morena. Chama todas elas que hoje vai dar problema. Chama a Luirinha, chama todas elas. Chama todo mundo que hoje vai dar problema. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Chama elas pra dançar. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Apaga a chama da fila aí, chama. 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 Apaga a Luirinha, chama. Apaga a Luirinha. S.S.I.O. Apaga a Luirinha. 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 Obrigado.